O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, estranha moral. Não ouvintes de paz, mas é divisão. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Imolaram-nos, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. A ação violenta que se produziu sobre Jesus, surgiu um efeito totalmente contrário àquilo que eles queriam que acontecesse contra a humanidade. Porque se matasse a ideia de Jesus, todos nós estaríamos naquele tempo, onde ainda existiria um grande número de escravos, pessoas dominando as outras pela tirania, pela força, castrando, cegando e cometendo tantos atos arbitrários. Que tem consequências até hoje? Porque nem todos que cometeram os erros naquela época já reencarnaram para se depurar. E nem todos que sofreram as violências daquelas épocas já reencarnaram para se depurar. Apenas muitos deles passaram por reencarnações expiratórias, mas muitos ainda presos no ódio e na revolta, ficam perambulando pelo mundo espiritual, criando problemas para todos nós. Portanto, precisamos transformarmos-nos, modificar nossos conceitos de vida, evangelizar nossos sentimentos, para podermos, então, ajudar melhor a esses Espíritos tão necessitados do amor, da paz e da fraternidade. Esta, porém, sobreviveu. A ideia de Jesus sobrevive até hoje porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão à face de seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la. ainda eram patrocinados por ricos conterrâneos do Cristo que tentavam insuflar a sociedade contra Jesus. Essas pessoas, esses Espíritos, certamente hoje expiam suas culpas, hoje já expiaram, mas todos aqueles que conviveram com Jesus, eles têm em si o benefício de trazer um pouco daquele magnetismo de amor que irão espargindo por onde passa. E é de nossa responsabilidade procurar despertar em nossos corações esse sentimento cristão de amor e de solidariedade para que ele possa contagiar a todos, inclusive aqueles que se equivocaram ao longo do caminho. Nós todos somos filhos de Deus. Nós todos somos filhos da luz. Nós todos precisamos entender que precisamos aprender a caminhar no sentido de nos repararmos, de nos refazermos e de edificar em nós todas as bênçãos de paz, de fraternidade e de amor. Façamos, pois, meus irmãos, meus amigos, com que todos nós tenhamos condições de resplandecer em nossos corações o amor, a paz e a fraternidade. Por que subverteria crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção? Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, não entanto, avolumou-se sempre e triunfou porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. E até hoje existem lugares que ainda se brigam por religião. Se brigam por política. Por tantas outras quimeras. Então, existem algumas pessoas que ainda não aprenderam a interiorizar o Evangelho. Mas hoje a maioria já pelo menos lê o Evangelho. E um grupo já procura interiorizar o Evangelho. É com esse grupo que vai fazer brotar a luz do amor nesses corações. Fazer brotar a luz dos bons sentimentos. E a doutrina espírita, quanto a um grande cantro do puro néctar divino que sacia a fome da alma, irá nos mostrar e nos esclarecer os caminhos que nos conduzem ao Pai. O caminho que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Que todos nós saibamos estudar o Evangelho. Sentir o Evangelho. Vivenciar o Evangelho. Para que o nosso amanhã seja de paz, harmonia e fraternidade. De realizações sempre. Porque nós precisamos das leis do amor. Para fortalecermos-nos uns aos outros. Para edificarmos a verdadeira base da paz. Do amor e da fraternidade. Por onde quer que passemos. Que a luz do divino amor esteja nos envolvendo, nos protegendo. Impulsionando-nos para as grandes conquistas da vida. Para as grandes conquistas das realizações da alma. Muita paz, muita luz para nossos lares. Muita paz, muita luz para nosso amor. Mas não perdão. Muita paz e stomach. Muita paz. Muita paz e atuação. Muita paz. Muita paz. E. Feitação.